Eu sou professora do curso de terapia ocupacional e esse componente curricular é o de atividades e recursos terapêuticos. O objetivo desse componente é fazer com que o aluno vivencie atividades de maneira prática, que ele entre em contato com as ferramentas, com o procedimento, como é que é realizada a atividade, para que ele sinta nele primeiramente, para que depois na vida profissional, a partir dos estágios inclusive, ele possa adequar essa atividade para os pacientes e usá-la com os pacientes. Para nós, da área da saúde, é muito importante a gente ter essa vivência enquanto nós estamos na faculdade, para que quando nós estivermos com nossos pacientes, nós sabemos como fazer cada etapa, cada procedimento, os materiais necessários. Para a gente é muito importante ter essa vivência na prática também, além da teoria, né? Porque a análise da atividade é uma das coisas mais fundamentais na terapia ocupacional e aí vivenciando isso na prática, a gente até aprende a ver todo o processo, como a Bruna falou, analisar cada etapa e a importância de cada uma delas. A gente tem vivências de várias atividades, hoje a gente está fazendo atividade de marcenaria, para que depois ele faça análise dessa atividade e entenda qual é o potencial terapêutico da atividade para que ele possa usar futuramente com seus clientes.